E já estão no Centro de Detenção Provisória de Rio Preto os oito criminosos da quadrilha que levou mais de 300 mil reais de um banco ontem à tarde em Magda. Após serem presos, os criminosos foram levados para a Delegacia de Investigações Gerais de Rio Preto. Sete homens e uma mulher prestaram depoimento durante toda a tarde de ontem. A rua da delegacia precisou ser interditada para a entrada dos criminosos. O crime aconteceu por volta da uma da tarde na cidade de Magda. Fortemente armados, eles renderam funcionários e clientes de uma agência bancária no centro da cidade e exigiram o dinheiro. Toda a quantia foi colocada em sacos plásticos. A quadrilha fugiu pela rodovia Washington Luiz. Já em Rio Preto, dezenas de policiais conseguiram abordar e prender os suspeitos. Com a quadrilha foram encontradas quatro pistolas, uma metralhadora e 302 mil e 700 reais em dinheiro. A polícia classificou a ação como uma das maiores prisões de quadrilha de roubo a banco da história da região.